Hello everyone, eu sou a Poliana Lundin, bem-vindos ao meu canal! E bem-vindos ao Pony Todo Dia em Novembro! Hoje eu vou fazer pra vocês uma rotina da tarde, vou gravar a gente saindo e fazer muitas coisas que a gente faz geralmente à tarde E tá rolando uma reforminha aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês, meu pai tá lá fora Não reforma de quebrar paredes, essas coisas Ele só tá pintando os negócios, passando massa na parede, não sei o que lá E eu vou gravar pra vocês toda a minha tarde E se vocês querem ver esse vídeo, vem comigo! Olha só, a doideira que tá aqui em casa, ó Tudo pintado O que você tá fazendo aí, pai, agora? Tudo fica, aí precisa de uma reforma Quando tá bolha, se deixar, passa pra dentro Então o que acontece? Você descasca a bolha, passa massa acrílica, que é a prova de chuva, a prova de sol E depois dá uma lixadinha e pinta em cima E o que mais você fez? Você pintou lá a calçada, né? Pintei a calçada lá ali atrás, uma cor... Vou lá mostrar Olha só, tudo aqui ele tá arrumando, ó Jesus, tava feio aqui o negócio Aqui, ó Ele pintou a calçada de azulzinho, não sei o que Olha que bonito ficou, tá secando ainda, não vou pisar Ele cortou a árvore, plantou outra E a outra calçada ele pintou aqui também Uma bagunça que tá aqui Essa calçada aqui Ó, tá ficando bonito o negócio e amanhã ele vai continuar Vamos ver que essas meninas tão aprontando Olha quem tá aqui em casa Dá oi, Gê Oi E aí? A pata tá ali na slime Olha o tanto de slime, meu Deus do céu Jesus Cristo É muito slime Tem mais lá naquele canto Olha o tanto de slime Tem slime de cola Elmers Ai, meu Deus Vou até mexer em uma aqui, deixa eu ver essa Eu não me dou muito bem com slime, gente Eu grudo tudo nos meus dedos Mas já está gostosa Essa é de cola Elmers? Essa é de cola Elmers Essa é de cola Elmers Ó Ó quem tá aqui atrás Dá oi, mãe Meu celular perdi, ó, hein Perdi meu celular Calma aí, gente, eu não lidei bem pra ser slime Dá mais borax? Tá bom O que a gente faz quando a slime mofa? A gente mistura tudo A gente joga a porta Por outro, puxa aqui, mãe, por favor, pra eu ver Olha isso, tudo slime estragada Aí a gente joga a porta Tá até bonito Mas espera que tá estragada Deixa eu ver Tá estragada essa? Tá muito bobo Ai, eu toquei sem querer Ih, eu toquei sem querer Tá tudo estragado Essa slime Algumas são feitas com cola Que não são muito boas Aí em uma semana, sei lá Um mês, ela mofa, né, Fábio? Tem umas que um dia Nossa Eu tô vendo se eu consigo tirar as bolinhas dessa slime Terapia, né, gente? Terapia Olha só o tanto slime estragada Essas slimes São as que a Fábio faz em vídeo Que ela ganha nos encontrinhos E que mandam pra ela E que a gente faz brincando também Olha isso O tanto Meu Deus, vou misturar pra vocês verem Olha, elas tão ali, ó Brincando Com as slimes que não estragou Essa sezame branca É aquela feira de 20kg Que sobrou um pouquinho E aí ela deixou ali Não brincou E ela mofou Então vou misturar agora Olha só Olha que bonita essa imagem, ó E essas slides São todas com colas baratas Então, compre isso Você e minha mãe Compre colas Tipo assim Não caras Mas as mais carinhas Porque elas duram mais Tipo assim As baratas Duram uma semana Ou seja Não compre as piores colas Compre as intermediárias Ou as boas Porque quando você compra Uma cola ruim Esse slime pode durar Tipo 2, 3 dias Uma semana no máximo E já vai ficar mole E fedido E se você compra Uma cola menor Esse slime pode durar meses Então compensa, né? Fábio, fala aí o nome De uma escola boa Pra o pessoal Ah, é Elmer Ah, que dos Estados Unidos Aí do Brasil É Acrilex A Prete A Prete não é mais Porque agora A composição tá ruim Então a Prete não é boa É Acrilex Qual mais? A Acrilex Da New Magic Só E a Rui? A Rui é Piratininga Aquela que tem Um índiozinho na frente Porque a maioria Dos seus slime Que morfaram São com o Piratininga E a Fábio já usou O Polo Piratininga Por isso que ela sabe Que é ruim Porque mofa tudo E o cheiro Na hora Fica muito ruim Onde estamos indo agora, meninas? Na minha casa Levar a gente em casa E levar a Fábio no cross Cross aqui Enquanto a Fábio estiver na prova Meu pai Foram comprar a cinta Pra fazer a porta Gente, me segue Tô quase botando um milhão Que é o meu canal E vai ter várias novidades E eu vou fazer Fábio Todo dia em dezembro A Fábio está quase Batendo um milhão Quase Então se você ainda não segue Ela vai lá e segue Porque vai ter muita novidade E ela vai fazer Fábio Todo dia em dezembro Vocês acreditam? Vai fazer, né Fábio? Diga, consegue? Fábio, vai fazer dezembro Ah, vou, vou Sim, gente Vai ter várias coisas Então segue lá E aí, onde chegamos? Cross Kids Cross Mania Cross Mania Era Cross Kids Agora é Cross Mania Olha onde é o Cross agora Mudou Tá ótimo Te amo, quer? Tchau, gatona Tem que me ver no espelho Pera aí Tem que me ver no celular Qualquer emergência Você pode me ligar? Tem carregador Não, não precisa Tá bom Beijo, tchau Obrigada, te amo Opa, tava indo pro lugar errado É, também não sei o que ela fez Chegamos do Cross Cadê a Fábio? E a gente vai tomar banho E se arrumar Porque a gente vai pro shopping Meu pai e meu irmão Vão pro cinema E eu e a mãe e a Fábio Vamos dar um Rolazinho E aí, Fábio Vamos tomar banho Pra ir pro cinema? Vamos Cinema, pro shopping Olha só como ficou aqui, ó O negócio que foi fez Não vai gostar Que tá molhado ainda Não tá acabado ainda Acabar amanhã Vai acabar amanhã Nossa, que top Agora estamos pro cinema Vamos pegar meu irmão Que tá na casa de um amigo E aí a gente vai E depois vai a mãe e a Fábio A gente tá indo antes Porque é por causa Da sessão cinema deles Que a gente tem que comprar o ingresso E a mãe e a Fábio E a Fábio tava no Cross Mas vai ter que tomar Um super banho E cabelo e tal E aí Elas vão enrolar ali Coisa de mulher E aí elas vão depois Num outro carro Então a gente tá indo antes Elas vão depois Mas elas vão do mesmo jeito Chegamos no cinema Mas a sua parte foi direta O cinema é a minha pipoca Mas que eu comprei a minha pipoca Mesmo sem ir no cinema Então eu sou obrigada Eles vão assistir Venom Guardadapa e manteiga Manteiga de 50 Guardadapa aqui à vontade Ok, muito obrigada Olha quem chegou Nois Claro que se chegar sete horas Chegaram sete e meia Não tem vergonha não O trânsito, gente Esse trânsito Não deixa eu passar Eu tenho que ficar esperando Mãe, a gente mora pertinho do shopping Como o trânsito A Fábio tava Com a filha dela Só que daí a filha dela Ficou no carro Porque ela ficou com Canseira de segurar a filha dela A Bianca Até ela arrumar a filha Trocar, deixar cabelo Gente, a Bianca Aquela boneca dela Falei pra vocês Que ela ia se arrumar Passar maquiagem Trocar de roupinha Fechar cabelinho Eu tô com fome Eu também tô com fome Vamos comer, pelo amor de Deus Vamos Eu não sei o que que tá acontecendo Comigo hoje Hoje eu tô uma Uma blogueira horrível Ela esquecendo de gravar Eu acho que eu tava com muita fome Então eu comi Não lembrei de gravar Gente, não é assim Eu gravo tudo, tá? É hoje que eu tô aqui Mas dá tempo Pra você gravar a sobremesa Olha a nossa sobremesa Tiny Rose É sorvete que é feita na chapa Na hora É uma delícia E a gente pediu Sorvete ninho com Nutella E a Fabi O professor Cadê o professor? Acabou de passar Ali, ó Gravando o professor E aí O professor Tem ninho com Nutella Tem gota de chocolate É... Como que fala? Paçoca Caraba de paçoca E cano de ueve Ai, vocês vendo aqui a gente Espera ali Vocês são pra olhar? Sai assim O que a gente faz? A gente faz cheia e eu saio vazio O que a gente faz? A gente com quatro sacolas Coisas My God O que você vai fazer, garota? Eu tô vindo do Paraíso Paraíso de quê? De o que? Meu Deus, o que é isso? Eu digo não Ah, tá Você vai tomar isso Hoje é dizendo não para tudo Nossa, eu usei então Essa lolzinha assim E essa aqui? Quanto deve ser? Meu Deus Não quero nem saber Três mil reais a casinha Tá maluco? Lá nos Estados Unidos Olha, eu tenho essa Eu tenho essa Meu Deus, é muito grande Espera E compra uma dessa aqui, ó Pra você O que é isso? Sei lá É um cofre Não é uma lolzinha Não é uma lolzinha? Olha essa lolzinha O que é aquela lolzinha redonda? É uma... Aqui, ó Já sabe? É uma lolzinha E já sabe qual é? Isso aqui vem o quê? Aqui vem 60 surprises Mas em quantas lolz? 4 lolz? Decidiu qual que você vai comprar? Não Tem várias Gente, ela vai comprar a camisada dela, né? Que você tá contando Tem uma garota de camisada inteira Tchau, depois você fala que você decidiu Vê Deixa ela decidir sozinha Primeiro que você ajuda A gente fica falando A decidindo Tipo, decidindo com ela Depois ela fala Ai, eu queria aquela outra Você está lá para comprar essa, não é? Ai eu saio de lá para ela decidir sozinha Daqui a pouco ela vem correndo com a lolzinha que ela escolheu Pronto? Nossa, você escolheu a confete? É confete pop Agora vai pagar, né querida? Esqueceu que tem que pagar? Mas você se importa De pagar para mim? Hoje é tudo não Então, você não se importa? Não vou te dar nada Aí a mãe resolve passar na Renner E a gente fica sentada aqui esperando E eu vou abrir minha alô Para ela provar a roupa Vocês também passam por isso? A mãe de vocês, a pai de vocês, sei lá Fica na loja de roupa e você tem que ficar sentada esperando ela escolher Você acha bonito? Fazer suas filhas e ficar esperando? Você está falando de mim? Olha você, quanta sacola aí Só um pouquinho Comprou outra coisa? Renner Ai, eu adoro também, amo Comprei, ó Ó para vocês verem que não é fake, ó Ó, não é de mentirinha Mãe, olha seu marido Aonde? O seu filho? Aonde? Ali, ó Meu Deus É um avião É um ator de cinema Ah, que pit Né, Fábio? Gente Esse meu filho aqui é meu filho também Saiu da minha barriga Saiu do pai para a barriga da mãe E nove meses depois Não, porque como vocês Eu plantei a semente Amor, tem criança aqui Ó, muita gente veio muito para as meninas e não veio ele Mas ele também é nosso filho Ó, nossa cara Lindo Vem aqui o 5 Vocês acham que eu pareço mais com a minha mãe ou com o meu pai? Pai, olha aqui Paulo Pai Sai do celular, homem E eu, pareço mais com a minha mãe ou com o meu pai? Eu pareço mais com o meu pai ou com a minha mãe? Coloca assim E o Ju, parece com o pai dele, a cara? Nós tava vendo um filme 3D e parecia que a mão saia fora assim do filme E pegava as mãos E ele ouve? Qual que é o filme? Venom Venom E aí, eu acho a coisa parecida com o meu pai E você, acha que é o que? Eu não sei A coisa parecida é mais com a mãe Eu acho que eu pare... Ah, não sei Coloca assim Como a gente já jantou Eles vão lá jantar Eles estão no momento pai e filha Gente Pai e filho Hoje, todos nós saímos Saiu meninas para um lado Para, você já conhece essa cópia Assim, momento mãe e filha Momento pai e filhos A gente se divide Assim, nós somos uma família top Na verdade, na maioria das vezes A gente sai todo mundo junto Mas tem vezes que sai mãe e filho e pai e filho Porque hoje é diferente A Fábio tem que ir embora mais cedo Porque a Bandana, ele tem prova E ela não estudou Ela estudou na última hora E eu tenho outra coisa para falar O filme que eles foram assistir Era eu e a Fábio A gente não gosta de filme de guerra Não é isso? Ah, é da Marvel Agora é hora de ir embora Fábio Fábio, você esqueceu Cadê a LOL que você está batendo? Cadê a LOL? Vai em cima Está lá em cima Corre Fica aí, a LOL Está aqui Ela esquece a LOL dela A bolinha subindo Está aqui, ó Lógico que não, maluca Eu que fiz a mãe esconder Para fazer brincadeira Ela tinha esquecido aonde A gente pagou o estacionamento Aí eu peguei e me escondi Falei, vamos ver se ela vai lembrar Aí eu fingi Você não tinha lembrado Para você assustar Mas você ficou parada Aqui numa jamanta Pensa, deixar uma LOL 150 reais Foi 150 reais essa LOL, né? Foi A mãe de vocês também perde a chave Dentro da bolsa E fica meia hora procurando? Você precisa contar meus todres? Achei Quer ver, ó? Ó Dormir tarde hoje O que você quer? Queria dormir tarde Mas ela vai dormir tarde Porque ela tem que estudar Para duas provas Duas Qual prova que tem amanhã, Fábio? Eu vou dormir sem Essas as piores matérias E aí, claro que você vai dormir tarde Você está autorizada A dormir muito tarde E eu vou dormir cedo Já estou com sono Já está tarde A Fábio tem que estudar Para a prova E eu tenho que dormir Vai ajudar a Fábio A estudar Mãe é mãe, né, gente? E vou finalizar esse vlog por aqui Uma rotina da tarde Que foi até a noite E um beijo Não esquece de se inscrever No canal da minha irmã Que ela está quase batendo Um milhão de inscritos Né, Fábio? Sim Gente, inscreva lá Porque em dezembro Eu vou fazer Fábio Todo dia em dezembro Vai ter várias novidades Tipo, a festa de um milhão A gente vai ir para a Disney viajar Vai ser muito legal Então esperamos vocês lá no canal E aqui no meu canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto